Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre carreira na área de tecnologia, sobre banco de dados, e o nosso objetivo aqui é poder te ajudar a destravar o seu próximo nível profissional. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo um pouco mais sobre a questão de mentalidade, sobre como que o profissional de sucesso ele pensa, dúvidas muito comuns, travas aí que muitos profissionais de tecnologia têm, é sobre comprometimento, sobre como buscar o próximo nível, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, se é possível crescer na área de tecnologia sem compromisso. Acho que muitas pessoas que a gente conversa aqui no dia a dia, às vezes não querem se comprometer com algumas coisas, e acho que vale a pena a gente poder abordar esse tema, de como que você pode, de fato, atingir o seu objetivo, ter hábitos e mentalidades de profissionais que realmente têm os melhores salários hoje de dados de tecnologia. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, abrindo as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui, para poder te destravar para esse próximo nível, para poder te ajudar nesse objetivo. Vamos lá, pessoal, sobre crescer na área de tecnologia, como que você pode crescer? Eu acho que, primeira coisa, entender, de fato, o que é, o que significa a palavra compromisso. Quando você tem um compromisso, é um acordo entre duas partes de algo que será realizado. Então, o compromisso, ele é fundamental para que você consiga atingir um objetivo específico. Por quê? Quando você se compromete algo com alguém, e torna isso público, e faz um comprometimento, o seu nível de dedicação, normalmente, está em outro patamar. O seu nível de execução, de fato, vai ser um outro nível. E, muitas vezes, a gente acha que o compromisso, ele pode se representar através de diversas ações ou gestos. Através de um compromisso sendo de forma verbal, um compromisso financeiro que você faz, que todo mês, ali, vai cair uma parcela no seu cartão de crédito, ou que você já pagou antecipado. Normalmente, quem se compromete, até mesmo antecipadamente, no valor de um ano, o valor antecipado, o valor à vista para um ano de acesso, por exemplo, no treinamento, isso traz um nível de comprometimento maior. Por quê? Você já pagou, cara. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o compromisso é algo que a outra parte está querendo que você se comprometa para alguma coisa, mas quem ganha com isso é você. Porque se você está buscando algum objetivo profissional, você se comprometer com alguém, isso quer dizer que você vai fazer de tudo para poder cumprir, para poder executar, para poder chegar no resultado esperado. Então, assim, muitas vezes pode ser até mesmo um comprometimento financeiro, cara. Um comprometimento com a sua carteira, com o seu cartão de crédito, tá? Isso já demonstra um certo nível de comprometimento. E por isso que, muitas vezes, a gente coloca aqui vídeos gratuitos, aqui, todos os dias, cara, no nosso canal. E por que as pessoas não seguem, e não executam, e não aplicam? Por falta de comprometimento. E o compromisso financeiro, muitas vezes, é um divisor de águas. Por isso que, muitas vezes, um aluno que paga um treinamento de mais de 4 mil reais do DBO-ACM, ele tem um comprometimento muito maior do que quem assiste aqui os conteúdos de forma gratuita. Porque ele se comprometeu, cara. Porque, de alguma forma, ele assumiu esse compromisso de estar executando, de estar indo para cima. Então, pense nessa questão do comprometimento. Que, muitas vezes, não é só, simplesmente, algo que foi falado. Não, muitas vezes, são atitudes. Podem demonstrar o comprometimento. E, até para o conteúdo gratuito, você precisa ter comprometimento. Se você está participando de uma masterclass aqui, por exemplo, semana que vem vai acontecer uma masterclass gratuita no canal do DBO-ACM. A gente vai fazer uma masterclass sobre como você pode começar do zero na área de tecnologia. Então, a gente vai fazer uma masterclass abordando aí a parte de DBA do zero. Se você se cadastrar e você não se comprometer de assistir às aulas, cara, você não vai ter resultado. Então, hoje, os nossos alunos, eles entram em um outro nível de comprometimento, porque eles se comprometeram, inclusive, financeiramente, e estão mostrando, realmente, um nível a mais na hora de executar. Mas, até para o conteúdo gratuito, você precisa de comprometimento se você quer ter resultado. Se você não quer ter resultado, cara, aí não faz sentido nem você se comprometer, nem colocar o seu e-mail, nem cadastrar o seu e-mail dentro de uma página, por exemplo, para poder receber e-mail. Por quê? Se você não tem esse comprometimento, cara, não vai adiantar. Você não vai conseguir evoluir, não vai ter sucesso. E, cara, não tem fórmula mágica. A gente acredita que, para você conseguir ter sucesso na área de tecnologia, você tem que comparecer todos os dias, cara. É a mesma coisa de você ir na academia e entrar em forma, cara. Você tem que ir todos os dias e se exercitar, e praticar, e ter o comprometimento. Aí que você vai começar a ver os resultados. Então, se você considera que a sua carreira de tecnologia é importante, e está simplesmente trabalhando, fazendo hora extras, apagando incêndio a vida toda, muito cuidado. Você tem que pensar também o urgente versus o importante. O que é importante a longo prazo? Qual é o seu plano de carreira? E não simplesmente atender o plano do seu chefe ou o plano da empresa que você trabalha, porque, muitas vezes, o interesse dele é bem diferente dos seus interesses. Muitas vezes, o seu chefe tem o objetivo de simplesmente o telefone dele não tocar depois, porque você está resolvendo tudo. Mas, será que isso é importante a longo prazo com a sua carreira? Será que daqui a 2023, por exemplo, daqui a seis meses você vai ser promovido? Provavelmente não. Se você não tiver o seu plano de carreira individual, e tiver um comprometimento com ele, você não vai conseguir crescer. Então, muito cuidado, porque os interesses da empresa que você trabalha, muitas vezes, é diferente dos seus interesses. E eu nunca deixei de investir na minha educação, em ter comprometimento com a minha carreira, é por conta de uma empresa. Essa que é a real. Cara, eu paguei dois mil dólares do meu bolso para fazer uma certificação do Oracle Certified Master. Então, acredito que o jogo de um profissional que chega no nível sênior, chega no salário acima de 20 mil reais, é muito mais do que a sua parte técnica, é a forma de pensar, é a mentalidade. Se o cara não tem a mentalidade do profissional de sucesso e a postura, os aspectos comportamentais, cara, ele não consegue ir para o próximo nível. E é exatamente isso que a gente aborda dentro da nossa mentoria de carreira. A gente fala bastante sobre essa parte de mentalidade, cara. Sobre rotinas, atitudes, posturas, comprometimento. Como que você pode ter os aspectos comportamentais de um cara que ganha acima de 20 mil reais. E muitas vezes, o cara que já tirou uma certificação do ACP, o cara que já está no mercado, o cara que já tem um salário legal, o que faz ele ter um salário de 50% a mais, ou dobrar o salário dele, são aspectos comportamentais, são aspectos estratégicos, são aspectos de mentalidade. Então, o nível de comprometimento, essa parte do comprometimento, cara, as pessoas que realmente estão comprometidas, são as que têm resultado. São as que, muitas vezes, cara, investem numa mentoria, cara, algo relativamente alto. Investem realmente em uma parcela considerável do seu salário. Por quê? Está buscando o seu próximo nível. Então, não tem fórmula mágica. A gente precisa entender que existe estratégia, existe, de fato, o comprometimento necessário e ações diárias para você conseguir atingir esse objetivo. Então, o compromisso é fundamental para que você tenha resultado. E aí, cara, muitas vezes você vai se comprometer agora para poder estudar todos os dias, para poder fazer um projeto prático por dia, para poder simular ali atividades de um cara júnior todos os dias. Para quem quer entrar no mercado, o que ele precisa saber? Cara, saber executar a atividade de um júnior todos os dias. Então, se você, de fato, conseguir ter essa mentalidade, o que um júnior faz todos os dias e eu vou começar a simular essas atividades todos os dias vendo um projeto prático da DBOCM na área de alunos? Cara, é isso que vai te preparar para esse patamar. Você realmente se comprometer. E muitas vezes, cara, de estudar para a prova de certificação, pegar um tópico da prova por dia e se comprometer. Então, eu quero cada vez mais trazer esses aspectos de mentalidade para que você consiga destravar o seu próximo nível. E muitas vezes o cara se matricula na academia e não vai. Ele vai ter resultado? Não. O que acontece quando o cara, muitas vezes, não tem essa disciplina? Ao invés de pagar a academia, ele paga o personal trainer. Por quê? Vai ter um cara acompanhando ele. E muitas pessoas não têm resultado porque não têm o personal trainer. Porque não conseguem ter a disciplina e não tem alguém para poder ajudar nessa disciplina. E hoje, a nossa mentoria de carreira é exatamente isso. É o personal trainer da carreira de um profissional de tecnologia. Onde você simplesmente não faz um curso, cara, de pagar a mensalidade da academia. Não. Você paga o personal trainer, cara. Para cada 15 dias, a gente traçar objetivos, a gente traçar metas, a gente traçar desafios práticos e te jogar no outro patamar. Então, pense que muitas vezes, se você não está conseguindo ter o resultado, buscar o seu próximo nível nos seis meses, cara, muitas vezes está faltando, cara, um acompanhamento mais próximo. Está faltando o personal trainer. Ou você tem a disciplina de fazer sozinho, ou você paga o personal trainer para te ajudar a fazer, a te ajudar a ter um acompanhamento. E, cara, com o personal trainer, com certeza, vai ser mais fácil. Porque você vai conseguir ter um acompanhamento, porque você vai conseguir conversar com o cara que já atingiu o objetivo que você está buscando. Então, você conversar com pessoas que estão jogando um jogo que você quer chegar, te ajuda. Isso acelera demais a questão dos seus resultados. E se comprometer com alguém é fundamental. Seja se comprometer com a sua carteira ou com o seu cartão de crédito. Seja se comprometer, cara, publicamente ali com a sua família, com a sua esposa, com seus pais, que você vai tirar uma certificação em sete semanas. Que você vai fazer a masterclass do DBA do zero na semana que vem e que vai assistir as três aulas. Se comprometa. Tenha comprometimento. Porque dificilmente você vai conseguir ter resultados sem comprometimento. Você precisa ter essa mentalidade, essa postura, bons hábitos para você atingir os seus objetivos. Então, se você quer crescer, cara, mude aspectos comportamentais e tenha um compromisso de buscar o seu próximo nível. E não faça só a inscrição na academia, cara. E não vai, não. Não faz isso, não. Isso é algo que você está se sabotando totalmente. Realmente execute, cara. Acorde todos os dias em busca do seu objetivo. Veja o que é importante para você. Qual é a sua prioridade hoje? Minha prioridade é tirar o OCP. Minha prioridade é ser promovido. Minha prioridade é, cara, conseguir uma vaga DBA lá fora do país. Uma vaga com o Oracle fora do país. Meu objetivo é se tornar um seno. Meu objetivo é ganhar 20 mil. Entenda qual que é o seu objetivo. Se você não tem objetivos hoje, cara, você está no piloto automático. Você não está sabendo para onde você vai. E muitas vezes você vai passar 10, 15, 20 anos da sua carreira tendo salário de júnior, tendo salário de pleno. Sendo que tem pessoas que com dois anos, a cada seis meses estão passando de nível. Com dois anos estão chegando no nível seno. Com dois anos estão tirando certificações que outras pessoas há 10 anos não estão tirando. Então tenha esse comprometimento com a sua carreira. Porque é isso que vai fazer realmente uma diferença no seu próximo nível. Beleza? Então é isso. Se você gostou aqui desse vídeo, dá um like. Se inscreva aqui no nosso canal. Se você é aluno, fique ligado lá no nosso canal Telegram de Alunos. Eu estou colocando o link aqui dessas sessões no Zoom. Você pode deixar no Zoom as suas dúvidas aqui. que a gente vai priorizar quem é aluno. A gente está abrindo o Zoom várias semanas aqui para poder ajudar você também que é aluno. Estou vendo que tem vários alunos aqui conectados. Contem com a gente que a gente quer te ajudar no seu próximo nível. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOC Mipolar para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E até o próximo.